Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Iniciamos os nossos almoços no IDL em janeiro de 2016 com o Gonçalo Almeida Ribeiro, que já colaborou conosco noutras iniciativas há bem há pouco tempo. O Gonçalo, como todos sabem, é professor na Universidade Católica, na Global School of Law, na Faculdade de Direito, tem licenciatura na Universidade de Nova e um doutoramento em Harvard, tem escrito sobre vários temas, tem colaborado também com outras instituições de direito privado, como a Fundação Francisco Manuel de Santos e vem hoje falar-nos sobre um tema que está na ordem do dia, que são as eleições presidenciais, o Parlamento e Novo Governo, Uma Crise de Regime. Gonçalo, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, muito obrigado a especial Raquel por todo o convite. É com o maior gosto que eu regresso aqui ao IDL. Eu estive aqui há cerca de dois meses, portanto há muito pouco tempo, a falar sobre um tema que me é muito caro, que é a liberdade de expressão e pelo facto de maturarem duas vezes num espaço de tempo tão curto, tenho-vos desde já na conta de espíritos que são definitivamente muito abnegados e agradeço-vos por isso. Devo, aliás, confessar que eu tive aqui uma troca de imagens com o Raquel, como ocorreu rejeitar o convite, alegando que eu não tenho interesse em dirigir uma má audiência e que me queira ouvir mais do que uma vez. Foi exatamente, mas não quero recusar uma segunda oportunidade para terem a verdadeira noção da minha sólida mediocridade e, portanto, esta é uma segunda oportunidade que eu dou a esta audiência, ou uma parte desta audiência que já assistiu às minhas reflexões. Eu venho partilhar convosco algumas reflexões sobre um tema que me fascina como cidadão e como jurista, embora cito um pouco à margem dos meus domínios de especialização académica, que são a filosofia política e a teoria do direito. E aproveito para me desculpar pelo facto de, em alguns momentos da minha apresentação, repetir coisas que já tive a oportunidade de dizer, nomeadamente em público e até por escrito, e que é um pouco a consequência inevitável do facto de eu manter, desde o primeiro momento, desde o dia 5 de outubro, a mesma posição, sem prejuízo os aprimoramentos naturais de uma reflexão que vai continuando e que tem que ser atualizada. A sequência dos eventos políticos que culminou na indigitação do líder do Partido Socialista, o segundo partido mais votado nas eleições do dia 4 de outubro de 2015, com o Primeiro-Ministro de Portugal, consubstancia uma crise de regime. É esta a tese que eu vos venho propor. E o regime, ou regime, é um termo que eu vou usar num sentido muito abrangente, como o conjunto da governação ou do poder político, sem distinguir, como é a hábito ou tradição entre politógenos e constitucionalistas, entre diversos estratos ou componentes em que o regime político se analisa. Regime em sentido estrito, quando se fala, por exemplo, em ditaduras e hipocracias, forma de governo monárquica ou republicana, sistema de governo parlamentar, presidencialista, semipresidencialista e o sistema partidário, sistemas de partido único ou pluralismo partidário. Este sentido muito amplo em que eu vou usar o termo regime, como aquilo que os anglo-saxónicos geralmente designam pela expressão government, é o mais óbvio para um leigo. E é o mais apropriado, no meu ponto de vista, à real dimensão da crise política que nós vivemos. A crise que eu vou descrever é uma crise do regime em sentido material. Isto obriga-me a introduzir uma distinção que eu considero fundamental entre o regime em sentido formal e em sentido material. Em sentido formal, o regime corresponde às normas constitucionais que organizam e viabilizam o exercício do poder político, como são aquelas que instituem os órgãos do poder público, regulam a eleição dos titulares dos cargos públicos, definem a composição dos órgãos de soberania, atribuem os respectivos poderes ou delimitam as suas competências. Num Estado de Direito Democrático, em que a Constituição tem força normativa, no sentido em que é uma norma jurídica e não uma mera folha de papel, este plano da legalidade é imprescindível. Não se podem, obviamente, admitir soluções de governo à margem do quadro constitucional. Mas o regime, neste sentido formal, a forma do poder político ou as regras do jogo político não pode dispensar as condições mundanas, concretas, históricas, empíricas da sua materialização, ou seja, da sua capacidade efetiva de gerar soluções de governo. Esta é a dimensão material do regime. E são quatro, no meu entender, os pressupostos materiais do regime. Em primeiro lugar, a legitimação, a capacidade do regime de gerar soluções governativas aceitas pela sociedade. Em segundo lugar, a viabilidade, a capacidade do regime de gerar soluções governativas, de promover a governabilidade, de evitar a paralisia ou o vazio de poder. Em terceiro lugar, a estabilidade, a capacidade do regime de gerar soluções governativas coerentes ou minimamente coerentes no plano programático. E, em quarto lugar, a integridade, o empenho dos atores políticos na defesa dos valores constitutivos do regime. Ora, todas estas quatro dimensões materiais, condições de durabilidade e funcionamento do regime, legitimidade, viabilidade, estabilidade e integridade, foram, a maior ou menor medida, comprometidas pela ação política dos protagonistas da nossa democracia, com especial destaque para o atual Primeiro-Ministro. Começando pelo primeiro problema, que é o problema da legitimação. Não há dúvida de que, em termos formais, as eleições legislativas dizem respeito à eleição de deputados à Assembleia da República e não de candidatos a Primeiro-Ministro. É isso que a Constituição determina e é essa a lógica própria da democracia representativa. Porém, todos sabemos que, na prática, uma boa parte dos eleitores não votem listas, votem líderes. E que o faz na expectativa de que não estará apenas a contribuir para a definição do quadro parlamentar, mas também de lideranças executivas. De resto, toda a campanha eleitoral, através dos protagonistas políticos e da cobertura mediática, se desenrola sobre o pressuposto desta personalização do poder. Não há nisto qualquer estupidez ou ignorância dos eleitores. Não conheço nenhum eleitor, mesmo entre os mais sabores de direito constitucional, para quem as eleições legislativas não sejam, a maior ou menor medida, uma decisão sobre candidatos a Primeiro-Ministro. A personalização do poder é um contrapeso, se quiserem, emocional ou carismático, da natureza racional e impessoal da democracia representativa. Não será assim algumas democracias. Em particular, as democracias escandinavas, com especial destaque para a Dinamarca, que se tornou muito subitamente uma grande paixão de alguns setores da opinião pública portuguesa. Mas é justamente aqui que importa chamar a atenção para a importância da noção de regime em sentido material. Cada sociedade, cada cultura pública, tem as suas características ou especificidades. A sociedade portuguesa, naquilo que talvez até se possa traduzir num sintoma de atraso intelectual, o fator pessoal é preponderante. A cultura pública portuguesa é uma cultura, sobretudo, de protagonistas, não é uma cultura de ideias, não é uma cultura de correntes de opinião. Ninguém sabe ao certo porque doutrina, ideologia ou mundo e evidência se batem a generalidade dos opinadores. Mas há anos que um pequeno conjunto de protagonistas têm um lugar cativo no espaço mediático. A implantação de um regime impessoal de uma sociedade com estas características, feita desta matéria-prima cultural, não pode prescindir do elemento pessoal da questão da liderança. Ora, não se aceita que o primeiro-ministro seja o principal derrotado na corrida pelo cargo. Segundo problema. O problema da viabilidade. Pelas características do nosso sistema eleitoral, é difícil a obtenção de maiores absolutas monopartidárias. Neste, como em muitos outros aspectos, a Constituição portuguesa reflete uma atitude defensiva em relação ao processo político ordinário. Não favorece a maioria absoluta porque privilegia a moderação sobre a ação política, a representatividade sobre a governabilidade, a difusão sobre a concentração de poder. Neste quadro constitucional é imprescindível a que se verifiquem condições políticas para se governar em minoria. E tem sido essa a prática do regime, escurada no compromisso tácito dos dois maiores partidos, no sentido de, se não inviabilizar, a solução governativa da força política com o maior número de mandatos no Parlamento. Os eventos políticos do período pós-eleitoral, obviamente, que põem em causa esse compromisso, sem o qual será difícil evitar um futuro parlamentar prengue de impasses e bloqueios governativos. E o mais extraordinário é o principal vítima desta conjuntura ser nada menos do que o partido que acaba de chegar ao poder, que pela posição central que ocupa no sistema político e pela clivagem ideológica com as forças políticas à sua esquerda, tem, ao contrário do seu maior adversário eleitoral, governado quase sempre com a maioria relativa no Parlamento. Terceiro problema é o problema da estabilidade. Diz que na atual competição parlamentar há uma maioria de esquerda, correspondente ao desejo da maior parte do eleitorado em romper com a política da austeridade e capaz de oferecer a garantia de estabilidade governativa. Mas qual é o sentido desta expressão maioria de esquerda? Esquerda e direita são conceitos posicionais relativos a ordenadores. A orientação política é como a temperatura admite graduações. O dia pode estar mais ou menos quente, um eleitor pode situar-se mais ou menos à esquerda. Ora, imaginemos, este é um exemplo que eu tenho dado várias vezes, que se divide o grande conjunto das temperaturas entre os menos 50 e os 50 graus em dois subconjuntos. O das temperaturas frias, que por hipótese vão dos menos 50 aos 10 graus, certamente como portugueses 10 graus é uma temperatura fria, e o das temperaturas quentes que vão dos 10 graus aos 50. E que dizemos haver uma maioria de temperaturas frias, apesar de 10 graus estarem muito mais próximos à temperatura avena de 20 graus do que da temperatura glacial de menos 50. É evidente que isto não faz nenhum sentido. Do mesmo modo, é absurdo dizer-se que o conjunto dos deputados do PS, do Bloco de Esquerda e da CDU constitui uma maioria de esquerda, apenas pelo fato de situarem à esquerda dos deputados da coligação. Do exame dos programas eleitorais submetidos a escrutínio no dia 4 e das tradições ideológicas a eles subjacentes, e isto é uma nota indispensável, ressalta que o PS está muito mais próximo do PS e do CDS do que dos partidos à sua esquerda. É a razão pela qual, se diz há muito, tratarem-se os primeiros dos partidos do regime ou do arco da governação. E são de três tipos as premissas fundamentais partilhadas por estes partidos do regime. Em primeiro lugar, premissas fundamentais, como a democracia representativa e a economia de mercado. Em segundo lugar, premissas estruturais, como a pertença à NATO e à União Europeia, incluindo a moeda única. E, finalmente, premissas conjunturais, como o tratado orçamental e a prioridade atribuída ao esforço de consolidação das contas públicas. O PCP e o Partido Ecologista aos Verdes rejeitam inequivocamente todas estas premissas. O Bloco de Esquerda, na medida em que se possa discernir uma tendência ideológica firme no Bloco de Esquerda, rejeita uma parte substancial destas premissas. Dada destas divergências essenciais, é desonesto presumir-se qualquer aspiração da maioria do eleitorado moderado que votou no PS por uma coligação em acordo com o Bloco de Esquerda ou a CDU. Essa opção seria plenamente compreensível numa conjuntura política em que o PS tivesse uma sólida maioria relativa e pudesse negociar com o Bloco de Esquerda e a CDU em condições de inequívoca vantagem política. Mas não foi esse o contexto que vivemos, em que os partidos à esquerda do PS partiram para o processo negocial de uma posição de força relativa. Quarto problema, o problema da integridade. A democracia liberal é um regime de invulgar abertura política. Não apenas porque admite a pluralidade de pontos de vista a opções ideológicas, do conservadorismo ao socialismo democrático, passando pela democracia cristã e pela social-democracia, mas ainda porque acolhe, em princípio, até mesmo aqueles que se não reveem nos seus valores constitutivos. E que valores vêm a ser esses? Numa democracia, os dissens ideológicos são resolvidos segundo a regra da maioria. Os cidadãos, ressalvados casos particulares, partilham em condições iguais o poder político, que, segundo o princípio, uma pessoa um voto. Esta igualdade política reflete um compromisso fundamental com a igual dignidade de todos os cidadãos, em dois planos. No plano social, todos os cidadãos têm direito à igual consideração na distribuição das vantagens e dos sacrifícios da vida coletiva. O privilégio e a discriminação arbitrários são intoleráveis. No plano intelectual, todos os cidadãos têm direito a igual respeito pelas suas convicções e opiniões. Ninguém é dono da verdade ou presumido incapaz por imbecilidade ao servilismo. E bem se vê que estas características típicas, que as características típicas do governo democrático, como o sufragio universal, a transparência eleitoral e a possibilidade de eleição para cargos públicos, pressupõem estes direitos básicos à igual consideração e respeito. E destes direitos decorrem outros, que conferem à democracia a liberalidade que a distingue de uma ditadura ou tirania da maioria, como a liberdade pessoal, as liberdades do espírito, nomeadamente a dispersão e a religiosa, a liberdade de associação, a liberdade de empresa e um amplo catálogo de outras liberdades e direitos fundamentais. São estes os valores da democracia liberal, os pontos neurálgicos do nosso modo de convivência. Ora, a esquerda radical, como de resta a direita iliberal, seja ultramontana, fascista ou populista, não aceita estes valores. Não surpreende que o PCP se tenha batido na Assembleia Constituinte pela primazia dos direitos económicos e sociais sobre os direitos e liberdades fundamentais. É por isso preocupante que a governação esteja refém de forças políticas que participam no sistema sob reserva mental. Vale à verdade, segundo a tese do atual Primeiro-Ministro, a integração desses protagonistas no arco da governação corresponde ao derrubo de um muro atrás do qual se escondiam. E traduz nessa medida o momento de normalização ideológica da extrema-esquerda portuguesa. Mas eu julgo que o argumento, na medida em que se possa interpretar como sendo honesto, reflete um equívoco acerca do compromisso que os partidos à esquerda do PS estiveram disponíveis para celebrar. Os compromissos políticos podem ser programáticos, quando dizem respeito às ideias que orientam a ação política, ou podem ser estritamente táticos, quando se inscrevem numa estratégia de assalto ao poder. O escredismo é, por tradição política e definição ideológica, inflexível do ponto de vista programático, porque crê na verdade absoluta dos seus ideais, na missão emancipatória da sua ação política e na possibilidade de transformação radical da realidade social. Não é um acidente que o inimigo visceral do marxismo seja a social-democracia, justamente pelo seu caráter ideologicamente compromissório. Do que a extrema-esquerda não abdica, na boa tradição leninista, isto hoje em dia pode ser confirmado com facilidade, lendo as notáveis traduções que as edições à avante promovem do canon Marx-Lenin, do que a extrema-esquerda não abdica, na boa tradição leninista, é da concessão tática, de dar um passo atrás para, mais tarde, dar dois passos à frente. Mas um compromisso tático é, obviamente, inestável. É um sarfo que pronuncia a reabertura de hostilidades. Mal se verifiquem as condições desejáveis. E está claro que a estratégia de crescimento eleitoral do Bloco de Esquerda e da CDU passa por agravar as perdas eleitorais do PS no seu flanco esquerdo, neutralizando a esquerda moderada ou democrática e ampliando o relevo de forças políticas antissistema. Não admira, por isso, que o resultado das negociações do PS à esquerda tenha sido um conjunto de protocolos esquivos, subscritos por pessoas que se recusam a partilhar a mesma atmosfera e indisponíveis para concorrer nas despesas da governação. Em vez de um governo apoiado por uma maioria de esquerda, Portugal tem agora um governo apoiado por uma minoria monopartidária que conta com a colaboração dos partidos à sua esquerda apenas para manter o centro-direita fora do poder. A grande novidade da política portuguesa não é a democratização e liberalização do esquerdismo. É a possibilidade de se governar não com maioria relativa, mas com minoria absoluta. E permitam-me este propósito que teça uma breve consideração sobre a matéria que despertou um grande interesse nos mídia e que se tornou, no meu entender, sem fundamento a grande bandeira de protesto centro-direita, as chamadas convenções de regime. Segundo um argumento reiteradamente aduzido, o entendimento à esquerda quebrou várias convenções de regime, entre as quais destacam aquela segunda a qual o Presidente da República deve provir da bancada parlamentar com o maior número de deputados, da Assembleia da República deve provir da bancada parlamentar com o maior número de deputados e aquela segunda a qual acaba o partido mais votado de governar. Para fundamentar o juízo que estas matérias são objeto de uma convenção, um acordo tácito, entre os partidos do regime, invoca-se o facto, e sinto sempre assim, de haver uma prática reiterada ou um uso com esse sentido. O argumento, no meu entender, é duplamente frágil. Por um lado, o mero uso não é prova suficiente de uma convenção ou de um vínculo. Se eu tiver por hábito almoçar num restaurante todas as quartas-feiras e não o tiver feito hoje, é absurdo dizer-se que violei um compromisso. E do mesmo modo é possível que a razão pela qual, nos 40 anos anteriores do regime, o Presidente da Assembleia da República e o Governo saíram sempre da força política com o maior número de mandatos parlamentares, se prende com o facto de nunca ter havido uma conjuntura em que a área política com maioria absoluta no Parlamento é diferente daquela que o partido com maioria relativa integra. Nunca tivemos, até hoje, uma situação em que o PS tenha ganhas eleições, mas o PSC e o CDS tenham a maioria. Ou em que o PSC tenha ganhas eleições, mas o PS e a extrema-esquerda tenham a maioria. É abusivo, por isso, retirar uma obrigação da história, quando as circunstâncias históricas sofreram uma alteração muito significativa. Por outro lado, as convenções não se podem sobrepor à Constituição e às decorrências naturais do princípio democrático. Mal estaríamos se os dois maiores partidos se entendessem no sentido que o Presidente da Assembleia da República deve cortar a palavra no plenário aos deputados das restantes bancadas, quando estes usam da palavra para criticar os partidos do centro político. As convenções políticas não vinculam por serem convenções, mas porque apenas na medida em que salvaguardam os pressupostos materiais do regime. As razões pelas quais se defende que haveria a coligação Portugal à frente e não ao PS governar, no atual quadro parlamentar, não se prendem sobretudo ou em grande medida com o facto de ser essa a tradição, mas a congruência entre essa prática e as exigências de legitimidade, de viabilidade, de estabilidade e de integridade que a preservação do regime coloca ao processo político. O que é censurável na conduta política de António Costa não é a falta de chá de ter quebrado um acordo de cavalheiros. É a luxúria política que o levou a colocar o interesse pessoal acima da responsabilidade pela preservação do regime. E esta noção de responsabilidade pelo regime merece alguma ponderação. Regime em sentido material, entenda-se. A tutela do regime em sentido formal das normas constitucionais que instituem e organizam o poder político cabe, obviamente, aos tribunais e, em particular, ao Tribunal Constitucional. Se o Presidente da Assembleia da República der por aprovado um projeto de lei rejeitado pela maioria dos deputados presentes no hemiciclo e o diploma acabar por ser promulgado e publicado no Diário da República, há uma inconstitucionalidade formal que é sindicável junto aos tribunais. Mas o regime em sentido material, os pressupostos políticos do bom funcionamento da arquitetura constitucional, não é matéria de direito constitucional, não é um assunto de juristas e de tribunais. É um assunto de políticos e da política. Todos os protagonistas do processo político têm o dever de salvaguardar o regime em sentido material. A liberdade jurídica implica não a anomia política, mas a responsabilidade perante o regime. Ora, no sistema de governo português, de tipo semi-presidencialista, há um ator ao qual cabe especificamente esse papel, o Presidente da República. Os principais poderes do Presidente da República no nosso quadro constitucional, entre os quais o poder de dissolução da Assembleia da República e de nomeação do Primeiro-Ministro, são atos da função política, no duplo sentido que exigem uma interpretação política dos factos e de que não são sindicáveis junto dos tribunais. Assim, por exemplo, quando a Constituição atribui ao Presidente da República o poder de demitir o governo em caso de grave perturbação das instituições democráticas, é de salientar cabe ao Presidente interpretar a realidade, no sentido de determinar se os pressupostos do poder de demissão se encontram preenchidos. A sua decisão não pode ser impugnada junto a um órgão judicial, nomeadamente o Tribunal Constitucional. E o Presidente da República é, por isso, no nosso sistema, o último guardião do regime em sentido material. Daqui resulta que é inaceitável a posição daqueles para quem o Presidente tinha a obrigação de indigitar o líder do Partido Socialista com o Primeiro-Ministro após a rejeição do programa de governo da coligação no Parlamento. Claro que perdido o poder de dissolução, vulgarmente chamado hoje em dia pelos mídias o poder da bomba atómica, o Presidente perdeu uma grande margem de manobra política. Mas no plano constitucional a liberdade que existia era praticamente total e correspondia a uma responsabilidade política de zelar pela preservação do regime. As condições que o Presidente da República impôs a António Costa no dia anterior da sua indigitação não são, como alguns disseram, uma ingerência ilegítima do Presidente no processo democrático. São o sinal enviado pelo ator que decide livremente quem deve esfiar o Executivo de que a única solução de governo possível no plano dos factos é de duvidosa compatibilidade com o regime, neste sentido justamente material. De resto, se o nosso sistema não fosse semipresidencial, isto é um aspecto decisivo, nunca caberia à Assembleia da República o conjunto dos poderes que cabe ao Presidente da República. Nos sistemas parlamentares, o Primeiro-Ministro é em faculdade de provocar eleições, por se entender que essa é a única forma de defender o Executivo contra a degeneração do sistema para um governo da Assembleia. Aquilo que se pode mesmo designar, em alguns casos, e há autores franceses que o designam, uma ditadura da Assembleia, que foi o que se viveu em Portugal durante os 27 dias da governação da coligação. Foi uma espécie de ditadura da Assembleia. Bom, não suponho que não vos terá passado despercebido que o meu discurso é muito crítico em relação ao atual Primeiro-Ministro. Cabe-lhe a responsabilidade decisiva, no meu entender, por uma crise de regime que eu considero grave. Mas é justo reconhecer o contexto difícil em que o PS e, em boa verdade, a generalidade dos partidos sociais, democratas e socialistas da Europa se situam. Estes são partidos tradicionalmente europeístas. A União Europeia é uma boa parte do cimento com o qual se construiu o acto da governação português e o espaço político moderado de quase todas as democracias europeias. Acontece que a adoção a nível europeu de regras muito apertadas de disciplina orçamental vai colocar estes partidos perante um dilema existencial. Europeísmo e austeridade, por um lado, ou paroquialismo e social-democracia, por outro. Não há, neste momento, na política europeia, espaço para defender uma solução alternativa para a crise do euro, apoiada não numa política de consolidação, mas de expansionismo orçamental. Seja qual for a nossa opinião sobre o conflito entre estas visões macroeconómicas e financeiras, é justo reconhecer que este estreitamente o campo de escolha política contribui para agravar o famoso déficit democrático da União Europeia e, sobretudo, para esburoar a sua legitimidade junto aos cidadãos europeus. O risco que temos pela frente é o de uma polarização do espaço político nacional, em que a esquerda moderada tenderá a desaparecer, esmagada pela quadratura do círculo do seu dilema existencial entre Europa e social-democracia. Perceremos a ter uma esquerda anti-europeísta e anticapitalista de um lado e uma direita europeísta e conservadora do outro. Esta polarização em torno da política económica podemos ainda somar, se bem que fora da nossa quadratura regional, as fraturas geradas pela questão migratória. Nesse capítulo é a direita moderada que sente a ameaça de forças políticas de inclinação nacionalista e fascista. A perspectiva de desaparecimento do centro político que se desenha no nosso horizonte deve constituir, julgo é o motivo do maior alarme. Se tal vier a acontecer, os pressupostos sociais da democracia liberal ficarão definitivamente abalados. A Europa poderá cair novamente nas mãos de um fanatismo ideológico, uma degeneração do espírito que, tão pesada fatura, lhe cobrou em vidas, em riqueza, em decência e em cultura num passado não muito longínquo. Estou à vossa disposição por responder a pergunta. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.